A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Um pastor segundo o coração de Deus é o maior tesouro de uma paróquia. Vamos ouvir o testemunho do padre Lúcio Espíndola, da Arquidiocese de Florianópolis, que viveu sua experiência de missão adigentes na África durante 13 anos. Nós vivemos em Guiné-Bissau, um país de primeiro anúncio do Evangelho. O povo guineense é muito acolhedor, é paciente, resiliente, é aberto a todas as culturas e religiões. Economicamente é muito pobre, não tem uma rede nacional de energia elétrica, praticamente não tem fábricas, vive-se do cultivo do caju e do arroz, franquil do arroz. São muitas as etnias que formam o povo guineense. Os cristãos, em toda Guiné, são 10%, mas concentrados na capital. Então, no interior mesmo, são católicos batizados, é 1%. Onde eu trabalhei é 1%, e 1% de evangélicos batizados. A cantaquésia é realizada durante muitos anos para que chegue ao batismo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Na missão, todo mundo sai ganhando. Primeiro, o missionário sai ganhando. Eu próprio realizei uma missão que se manifestou aos 13 anos, no próprio seminário. E o padre, que coordenava, orientava o retiro, meu primeiro retiro, ele disse que eu esperasse que Deus ia falar quando fosse a hora. E assim, com 9 anos de padre, fui trabalhar na Igreja Irmã, na Bahia, e com 29, na África. A missão também ajudou-me a conhecer uma cultura diferente, que vive do essencial, mais primária. Isso tudo enriquece. Para o país, porque conhecer Cristo torna a pessoa mais humana e mais divina. A riqueza de conhecer Cristo. Esse é o grande valor, é a grande importância. E depois também, eles olham o lado social, onde quer que vamos. Nós vivemos aqui, onde estamos, vivemos, as regiões onde Jesus não é conhecido nem amado. Não tem limites. Começa dentro de casa, perpassa todo o Brasil, vai até os confins do mundo. E a nova visão sobre a missão que se tem hoje, missão de ambientes, não tira a importância de também ir aos países onde falta o primeiro anúncio da palavra de Deus. Façamos, portanto, de nossa vida uma missão. Rezando pelas missões, ajudando economicamente, quando podemos, e, sobretudo, dando o nosso testemunho cristão onde nós estamos. Eis-me aqui, Senhor, para ser enviado aonde quiseres. Música Música É Música Obrigado.